Estrada de ouvido, relangeia o ar, estava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Aqui o berrante seu doce, é pra eu ficar ouvindo Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Naquele setor lá fora, o berrante a ponteira vai tocar Lá pra banda de ouro fino, levando o lugar do seu pai Lá pra banda de ouro fino, levando o seu pai Lá pra banda de ouro fino, levando o seu pai Naquele pedaço de chão Perante eu não toco mais Essa aí é a ponteira de como eu disse A correnteira No caminho dessa vida Muito espinho encontrei Mas tem um caso mais novo Do que esse que eu passei Na minha vez e de volta Qualquer coisa eu se esquei Pena ponteira fechada E tem dão amistade Apeito meu cavalo Do seu reação Tem uma mulher chorando Que sabe qual a ação Foi até o meio tarde Vez a cruz do extratão Que matou meu filhinho Foi bom esse coração Passando de palmas Tantela Foi demais Parabéns Você sabe que o bolo parece Viu os boiadeiros Viu as boiadeiras E agora